Fala rapaziada, estou aqui em Sumaré e hoje eu vim trazer um projeto ousado e diferente E aqui é um assaveiro com motor GM, se liga, vamos mostrar o projetinho agora Oi rapaziada, estou com o proprietário, ele aqui é o Samuel Sato, Samuel vamos mostrar o motor ali Um pouquinho pra gente, o projetinho aqui é diferente porque é sempre AP, a gente está vendo um GM invertido Aqui o trem é invertido, porque a gente está acostumado a ver o Chevy que o motor Volks aqui é um Volks motor GM Isso aí, é um tapa na cara Vamos mostrar, e vamos mostrar aqui, fala aqui o esquema desse carro, o que foi feito aqui no motor É uma 3G 3.0, 1.50, câmbio de ômega, diferencial de chevette e uma futec O Miola ali é original? Original Eu acho que não, porque está forte Original Está forte E ainda mais que o carro é leve, ele roda liso pra caramba E ficou show Não é preciso fazer um acerto de suspensão traseira que está quicando muito, mas vai resolver até o próximo evento Mas está no caminho já Está no caminho, velho, porque olha, parabéns aí É você que faz a adaptação? Não, Tuel, a adaptação foi eu que fiz Não, você faz os carros próximos daquele de tomada, né? Um pouco Um pouco, quase tudo Só a parte de acerto que foi feita pelo meu amigo Caqui, o William Tomar um rezante é contigo, né, velho? Parabéns mesmo, velho Parabéns mesmo porque a gente gosta de ver uns projetos indiferenciados, viu, velho? Você também gosta, né, velho? A gente gosta de ver uns projetos indiferenciados, né? Pô, esse repórter é o nota 10 É mais ou menos, a gente é devagar Mais ou menos Esse repórter é o comédia A gente está aprendendo Olha, agora vamos ver o homem ali no pé na lata E sem dor, velho Parabéns, cara Vamos levar a Saavedra lá pra você relaxar ela, tá? Rebaixa não Olha lá Se ele quiser um motor subinato faz pra rebaixar não Olha lá o trator que está lá, olha lá Não, é melhor um trator do que um carro rebaixado, velho Dá uma olhada no trator Olha lá, velho E o trike do lado lá, ó Não, o trike está mais bravo que o Saavedra É, eu comprei sempre pra gente brincar aí, né? Mano, rebaixa não, dá motor pra ele Falou, deixa eu te dar uma turbina Não, velho, mas não rebaixa não, velho Não, não passa vergonha não, velho Melhor um motor bravo É, não, ele quer que rebaixa a Saavedra dele, velho Não, não, não Tem que pôr o motor Tem que pôr, vamos lá Vamos lá ver o homem no pé na lata agora, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 BASIL